Olá a todos, meu nome é Sérgio, sou o Solution Manager da Hope Wind Brasil e hoje irei mostrar um pouco, fazer um tour na nossa estande na InterSolar aqui no Brasil. Então, para você que não pôde vir, vamos fazer um tour virtual pela nossa estande. Iremos iniciar aqui apresentando a nossa solução para as usinas Utility. Esse é o mesmo equipamento que é o finalista da InterSolar Munique e estamos apresentando essa novidade aqui no Brasil. Esse equipamento de 385 saída 800 volt, já vem com a função de FCI e também HPLC, High PLC, né? E esse equipamento é o equipamento mais potente hoje do mercado. Esse equipamento conta com quatro chaves seccionadoras inteligente, onde essa chave, quando detecta uma falha, ela desarma automaticamente. Então, é um design sem fusível para facilitar o seu OIM. Esse equipamento também conta com um SCR muito baixo, para facilitar e ter essa grande adaptabilidade a redes instáveis. E também já de conhecimento, toda a nossa linha já vem equipado com 11 GBTs em si, que é o carbeto de silício. E uma das principais vantagens é que esse equipamento, ele consegue ter um funcionamento melhor, mesmo em altas temperaturas. Ou seja, mesmo em temperaturas altíssimas, nosso equipamento consegue funcionar com uma estabilidade muito boa e também entregar uma potência muito boa, tendo um D-Rating muito baixo, se comparado aos nossos concorrentes. E a seguir, essa é uma novidade que a gente está trazendo para o mercado brasileiro. Esse é o nosso PCS de String, a partir dos 145K até o 250K. E ele é um PCS modular, onde eu consigo colocar vários inversores em paralelo. E também esse equipamento, ele não tem D-Rating até 45 graus. Ou seja, você tem uma entrega de potência muito maior, muito eficiente. E também, esse equipamento a gente tem disponível com operações de Skid, onde a gente consegue trazer essa modularização para os nossos clientes. E além dessa nossa solução do PCS em String, temos o PCS centralizado também, até o 3.45 Mega. Então, a gente está trazendo essa novidade no armazenamento também disponível na InterSolar América do Sul. E também contando com uma grande novidade, a Hope Wind, ela entrega a solução completa para o cliente. Então, tem tanto o PCS, o EMS, a bateria, o BMS. E também temos uma equipe especializada para fazer todo o desenvolvimento e o serviço de engenharia para os nossos clientes aqui no Brasil. Esse aqui é a nossa linha monofásica, HSSP. E claro, também como os nossos outros equipamentos, toda a nossa linha tem a compatibilidade com as correntes de entrada de até 20A. Traduzindo isso, permite com que os nossos equipamentos sejam compatíveis com todos os módulos do mercado, desde os módulos menores até os maiores módulos hoje presentes no mercado. Esses equipamentos já já vêm com função de FCI, trazendo maior segurança para os nossos clientes. Todos eles já são incorporados com a proteção de sobretensão e sobrecorrente de CACC e também estão presentes com o uso da nossa plataforma Hope Cloud, que iremos mostrar um pouco à frente. E esse equipamento traz também o uso dos GBTs em si, que podendo ter essa poderosa GBT, esse poderoso CI no uso também desses equipamentos menores. E a seguir também temos nosso inversor híbrido, que a gente traz um grande diferencial para o mercado. Ele é um inversor trifásico de 5 a 12K, principalmente para os usos comerciais e industriais. Esse equipamento também conta com essa corrente de entrada de 20A e também uma flexibilidade na bateria, onde a gente tem uma faixa de tensão muito ampla de bateria, permitindo essa compatibilidade com várias baterias no mercado. Claro, temos a nossa própria bateria e também uma bateria de terceiros. Caso vocês já tenham um parceiro hoje de bateria, podemos ter a compatibilidade com esses terceiros ou com uma bateria já previamente homologada pela nossa empresa. Esse equipamento a gente tem um tempo de backup de 4 milissegundos de conversão de comutação dos modos de on-grid e off-grid. Então essa é uma grande vantagem para você que tem um local que não pode ter uma parada de energia, que você não pode ter uma queda. Então essa é a solução perfeita para esse seu cenário de aplicação. Estamos aqui com um modelo já muito conhecido pelo mercado brasileiro e muito adorado. Nosso equipamento 75K380 com corrente de entrada de 20A, recuperação P&D, a função de recuperação P&D e claro também com a função de FCI já integrada nesse equipamento e toda a vantagem do uso da nossa plataforma Hope Cloud. E claro, estamos trazendo uma novidade para o mercado brasileiro. Essa novidade que a gente traz é esse equipamento aqui, que é o 150K380 e também o conhecido 75K220 trifásico. Esse equipamento conta com também a chave seccionadora inteligente, ou seja, um design sem fusível. Quando há uma falha, ela fará a desconexão automática dessa chave sem precisar ir lá trocar o fusível, basta apenas ligar essa chave de novo. Corrente de entrada de 20A, uma recuperação P&D, função de FCI e também curva de scan IV para facilitar o OEM de nossos clientes. Esse equipamento também conta com uma detecção de temperatura nos terminais, onde quando há uma temperatura normal ela desconecta essa falha. E também a gente traz uma caixa CA separado desse nosso equipamento para que evite alguns animais, a entrada desse, ou quando há uma falha no CA, a gente está separado de todo o bloco do equipamento. Então esse equipamento robusto que a gente está trazendo para o mercado brasileiro. E também, claro, toda a nossa linha com essa tecnologia do uso dos nossos IGBTs em SIC, trazendo todas essas vantagens, como a eficiência superior com os IGBTs de silício utilizado, também uma resistência melhor, o The Rating menor em altas temperaturas, uma frequência de computação mais rápida, então uma conversão melhor dessa energia. Bom, essa é a tecnologia e esse é o modelo de 220-75 que a gente está trazendo para o mercado brasileiro. Para finalizar, não poderíamos deixar de falar da nossa plataforma Hope Cloud 4.0. Há essa plataforma inteligente que a gente traz em nossos equipamentos, onde a gente consegue ter tanto gerenciamento de toda a geração, funcionamento com toda a nossa linha de produtos, seja você produto de armazenamento, eólico, solar, armazenamento residencial, carregador veicular. Então a gente consegue integrar todos os nossos produtos nessa plataforma, a plataforma que traz dados de geração intuitivos, funcionamento, traz uma facilidade no OIM, onde a gente consegue ter, né, esse auxílio quando tem alarmes, ou ajuda no troubleshooting, e também a gente traz tanto no aplicativo, quanto na versão web, toda a facilidade de nossa plataforma. E claro, o mais importante, uma plataforma totalmente em português. Muito obrigado a todos que nos acompanhou até aqui, e também para quem vier nos visitar na Intersolar, seja muito bem-vindo, estamos todos aqui para atendê-lo. Muito obrigado a todos!